Basta andarmos pelas ruas das cidades da região para nos depararmos com o tipo de vandalismo que já se tornou comum, as pichações. Para os pichadores, qualquer espaço, seja ele particular ou público, é alvo fácil, né? Por conta disso, nesta semana, a Câmara de Prudente aprovou uma medida para tentar coibir a prática com uma multa de até 10 mil reais para quem for pego aí pichando. A placa é um apelo aos pichadores, o último recurso encontrado pela empresária Maria para evitar o prejuízo de ter que repintar a parede da loja todo mês. Gastava, sim, um dinheiro razoável e com a placa eu quis tocar neles para ver se eles deixaram, com o dinheiro que eu gastava, eu estou colaborando com a entidade. Ela é mais uma entre tantos empresários que sofrem com as pichações. Nos muros, em prédios, nem as placas de propaganda da prefeitura escapam. Qualquer espaço livre é alvo fácil para os pichadores que acabam por estragar o visual, como no antigo prédio da estação ferroviária em Prudente. É feio, acho que as pessoas deveriam pensar antes de fazer isso, porque não são só elas que passam por ali todos os dias. As pessoas pintam, arrumam e vem um sem o que fazer e pincha. A Câmara aprovou um projeto de lei que especifica penalidades para quem for flagrado. E há ainda lei que proíbe a venda de tinta em spray para menores de idade. Segundo esse gerente de loja de tintas, eles ainda insistem em comprar. A frequência de menores aqui à procura de spray é bastante. Como que a empresa acata essa lei, nós não vendemos. Aí sim, só na presença de um maior de 18 anos. Aqui em Prudente, desde 2010, já existe uma lei específica para coibir a ação de quem faz isso aqui pela cidade. Agora, com esse novo projeto, a intenção da Câmara é tornar as punições ainda mais rigorosas. Entre elas, está a aplicação de multas que começam em 5 mil reais e podem chegar a 10 mil, caso a pichação seja em patrimônios públicos, com valor histórico e cultural. As pessoas iam pensar muito mais em fazer um ato assim. Tem que ficar em cima. A gente fala assim, a gente cuida tanto em casa, por que não mantém a rua igual em casa, né? A preocupação é ainda maior, porque a prefeitura tem gasto por ano cerca de 600 mil reais com a recuperação dos locais pichados. Eles estão arriscando a vida, subindo em prédio, gastando tinta, né? E deixando os prédios horríveis, feios. Se fosse a tua casa, você picharia?